E aí galera, beleza? Tentei o Doutor na área trazendo mais um vídeo pra você. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero apresentar uma dica muito bacana que vai permitir você utilizar as figurinhas aí do Facebook Messenger no seu WhatsApp. Nós sabemos que muito antes do WhatsApp liberar os stickers aí, o Messenger já tinha as suas figurinhas e elas eram muito divertidas. E por isso que esse vídeo vale tanto a pena você realizar. O bacana é que a gente vai conseguir extrair de dentro da pasta do Facebook os stickers pra utilizar no WhatsApp. Então, confere aí na tela. Para a realização desse vídeo, nós vamos precisar utilizar um gerenciador de arquivos. No caso, eu recomendo que você utilize o gerenciador de arquivos da ASUS, tá certo? O link vai estar disponível na descrição do vídeo. Vamos abrir o aplicativo. Aqui no aplicativo, nós vamos abrir aqui o menu dos três pontinhos aqui em cima. Depois, vamos vir até configurações. E aí, por padrão, pode ser que essa opção ocultar arquivos do sistema esteja ativo. Você vai desmarcar essa opção para que você consiga ver todos os arquivos aí do Android. Pode voltar aqui. Agora, pessoal, nós vamos tocar aqui em armazenamento interno. E vamos criar uma nova pasta aqui dentro do armazenamento. Tocamos aqui, então, no botão mais. Aqui embaixo, na cor laranja. E vamos colocar o nome da pasta para figurinhas. Messenger. Damos um OK. E perfeito. Pastinha criada. Agora, aqui nessa mesma pasta, nós vamos procurar pela pasta chamada Android. Aqui está, então, pessoal, a pasta. Nós tocamos em cima dela para abrir. Depois, vamos vir até a pasta chamada de data. É a primeira aqui na lista. E aqui nós vamos buscar pela pasta do Facebook. Que, no caso, é essa aqui. com.facebook.orca Nós vamos abrir essa pasta. Depois, vamos clicar aqui em files. E depois, vamos vir até stickers. E aqui ele vai mostrar para nós todos os stickers que nós temos no Messenger. Cada pasta dessa aqui é um sticker que você tem no celular. E então, aqui, você deve pressionar sobre uma pasta. E vai tocar aqui em cima, no botão onde tem um V. Para selecionar todos os itens dessa pasta. Agora, nós vamos tocar aqui no ícone ao lado da tesoura. Que é esse aqui. Clicou. Vai aparecer aqui esse menu de copiar para. Agora, você vai tocar aqui na opção armazenamento interno. E aqui você vai buscar aquela pasta que nós criamos no começo do vídeo. Chamada de figurinhas Messenger. Toca em cima dela e dá um OK. Agora, todos os stickers do Messenger estão sendo transferidos para aquela pasta. Depois disso, você pode fechar. Todo o procedimento que era para ser feito no gerenciador de arquivos, já foi realizado. Agora, nós vamos abrir aqui, pessoal, o aplicativo Figurinhas Personalizadas. O link eu vou deixar disponível na descrição lá no meu site, junto com o passo a passo completo para vocês. Ao abrir o aplicativo, perceba aqui que ele consegue identificar todas as imagens para você criar stickers para o WhatsApp. Só que ele não vai encontrar aquela pasta com os stickers do Messenger. Para que ele consiga encontrar, você vai tocar no botão mais. E pronto. Ele já encontrou aqui, ó. Todos os stickers do Facebook Messenger. E aqui, então, você deve selecionar, se eu não me engano, 30 figurinhas dessa para compor os seus stickers no WhatsApp. Vamos selecionar algumas, então. Já selecionamos aqui, então, o nosso pacote de figurinhas. Agora, a gente vai tocar aqui em cima. E vamos definir um nome para esse pacote. Eu vou colocar Figurinhas Messenger. Agora, a gente clica no botão do V para aplicar. Pronto, pessoal. Agora, ele vai mostrar para a gente um aviso, né? Se você deseja adicionar o pacote Figurinhas Messenger ao WhatsApp. A gente clica aqui em adicionar. E pronto. O pacote de figurinhas já foi adicionado ao nosso WhatsApp. E nós podemos ver ele aqui em cima, tá? Já foi criado. Agora, nós abrimos o WhatsApp. Ao abrir, você toca aqui no ícone dos emojis. Toca aqui depois na parte de baixo, nos ícones dos adesivos. E aqui, você já vai ter um novo pacote de sticker. E ao abrir, você percebe que são aqueles stickers que nós selecionamos lá do Facebook Messenger. Olha só que legal. Então, são figurinhas muito divertidas. Que estavam no Facebook Messenger. E que você aprendeu a utilizar também no WhatsApp. Um truque muito bacana que, com certeza, muita gente vai curtir, hein? Bom pessoal, esse então foi mais um vídeo. Se você gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Muito importante pra nós. Também se inscreve no canal. Ativa o sino das notificações. E se você quiser ajudar a transmitir esse conteúdo para mais pessoas. Basta compartilhar com seus amigos em suas redes sociais. Também deixe um recomendado outros vídeos na tela que podem te ajudar. E é isso aí. Até a próxima com mais um vídeo. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.